Olá amigos de todo o Brasil, está agendado para o próximo dia 25, domingo às três da tarde, um grande encontro na Paulista. Um momento sério, disciplinado, pacífico pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade. Eu quero então agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer, porque moram muito longe, não tem meios, e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, fora da Paulista. Colaborem conosco, é uma grande fotografia, um momento ímpar, para mostrarmos para o mundo de verde e amarelo, sem faixas e sem cartazes, o que nós queremos, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão.